Bem-vindo ao Delínea Podcast, por aqui falamos sobre educação e tecnologia. Ajuste o volume e aproveite nosso conteúdo. Bom, vamos começar então. Eu sou a Larissa Klaes, CEO da Delínea Editech, e o assunto do podcast de hoje é sobre metodologias e modelagens focadas no protagonismo do aluno na EAD. Para falar desse tema, nós convidamos a professora Margarete Lazaris Klaes, que é a nossa CEO aqui na Delínea. A professora Margarete, ela é formada em pedagogia, com habilitação em administração escolar pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Possui especialização em administração escolar e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vinda, Margarete. Obrigada pela participação. Boa tarde, também obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder participar desses momentos de conversas, diálogos, né? E reflexões sobre assuntos tão importantes para a nossa educação e principalmente a educação à distância. Ótimo. Conosco está aqui o professor Luciano Gamês, que é o professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Ele é formado em psicologia social pela Universidade de Lisboa, psicodramatista pela Escola Paulistana de Psicodrama, é mestre em engenharia humana pela Universidade do Minho e doutor em engenharia de produção pela UFSC. Pós-doutor em ciências da educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto e também em educação à distância e e-learning pela Universidade Aberta de Portugal. Bem-vindo, professor Luciano. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. Olá, Margarete. Tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma honra poder vir conversar, dar o meu contributo, das minhas ideias, enfim. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha aí hoje uma tarde maravilhosa, né? Com certeza. Até por conta desse assunto, né, que mobiliza aí todos nós, eu acho que vai... Temos bastante coisa para falar, né? E para quem está nos acompanhando, o professor Luciano é um amigo já de longa data, da Delínea, meu, da Margarete, e participou ano passado de uma websérie que nós produzimos, onde ele contribuiu conosco sobre o desenho pedagógico da IAD em tempos de pandemia. Eu queria lembrar um pouquinho daquela oportunidade, né, que o professor falou em um desenho que proporcione ao aluno uma participação e uma interação, de maneira que esse aluno possa contribuir com a construção do seu próprio conhecimento e que não só receba esse conhecimento pronto por parte do professor. Você trouxe também, professor Luciano, para nós o conceito das coreografias didáticas, né, que é uma visão sobre o planejamento pedagógico, que ela deve ser sistematizada antes de começar a implantação de cursos e dos materiais. Então, eu queria aproveitar fazendo esse resgate, né, dessa websérie, que foi bem interessante, assim, e tentar fazer uma continuidade desse assunto, né, então eu queria já fazer uma provocaçãozinha para a gente começar, perguntando para vocês dois, né, pode ser primeiro o professor Luciano e depois a professora Margarete, assim, quais são essas estratégias pedagógicas que nós poderíamos utilizar, né, para realmente envolver este aluno, fazer com que o aluno participe dessa ação pedagógica, com dinamismo, né, que ele consiga se sentir um verdadeiro protagonista mesmo dessa, da sua aprendizagem. Eu acredito que nós não precisamos utilizar recursos tecnológicos muito avançados para atingir esse objetivo, né, mas eu gostaria de ouvir a opinião aí, primeiro o professor Luciano, depois a professora Margarete também. E a gente vai conversando e eu acredito que a gente tem bastante coisa para falar sobre esses assuntos. Ah, isso é um assunto que dá pano para manga mesmo, né? Então, olha, para começar a falar sobre estratégia pedagógica, eu acho que a primeira coisa que a gente deve entender é o que é uma estratégia pedagógica, não é? E é muito interessante poder resgatar isso a partir daquele conceito das coreografias didáticas, que é um conceito que eu empresto do professor Miguel Zabalza, um professor catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, da qual eu desenvolvo uma série de conceitos e de pesquisas e atividades em função dessa ideia do professor como um coreógrafo educacional. Então, dando sequência a essa ideia que nós começamos lá atrás a conversar, a gente vai entender a estratégia pedagógica, principalmente como a descrição de tudo que o professor pode fazer uso, ou seja, os recursos, as ferramentas que sejam utilizadas para mobilizar o aprendiz e, claro, para ele participar e efetivamente aprender, não é? Então, na verdade, a estratégia, ela engloba tudo, ela engloba toda a sequência didática que é proposta pelo professor, não é? Então, tem a ver com o tipo de recurso que é escolhido, às vezes esse recurso é um pouco mais demonstrativo, ou às vezes ele é mais provocador, não é? Então, como recurso, a gente tem, às vezes, textos, tem vídeos, tem podcasts, não é? E envolve também toda a forma de apresentação desses materiais, não é? A proposição das atividades, o feedback que se dá a partir delas, não é? Então, essa estratégia, eu diria, ela tem que ser coerente com o método de ensino que é utilizado. E há diversos métodos, não é? Há métodos mais expositivos, onde o aluno é mais um espectador, digamos assim, não é? E há outros métodos que são menos expositivos. O aluno, então, é chamado a participar de uma forma mais ativa. E aí, nesse contexto, ele passa a exercer um protagonismo maior, não é? Ele coloca a mão na massa, ele participa ativamente das construções, do seu próprio processo de aprendizagem, e ele não fica ali como um mero espectador, não é? Então, eu vejo que o método de ensino também, ele é fundamental, e a escolha desse método é fundamental. Então, por exemplo, quando o professor lança a mão de estratégias de aprendizagem mais colaborativa, ou quando o professor baseia as suas ações, né? As suas estratégias no conceito de aprendizagem baseada em problemas, ou aprendizagem baseada em projetos, não é? Então, são estratégias que são utilizadas dentro dessas metodologias de ensino, que permitem que o aluno seja mais protagonista, mais atuante, coloque a mão na massa e aprende fazendo, não é? Acho que essa é a ideia principal que eu gostaria de começar a falar, né? E perguntar se a Magarest quer acrescentar alguma outra ideia dentro disso que eu trago aqui. Sim, bem interessante, Luciana, assim, bem didática a tua colocação, né? Que primeiro, realmente, a gente precisa pensar sobre isso, né? O que que... como fazer, por que fazer, que conceitos, né? Nós estamos trabalhando. Então, eu também coloco muito essa questão, assim, de eu ver a partir não só do meu ponto de vista, mas do ponto de vista do outro, do ponto de vista do mundo do trabalho, do ponto de vista do mundo do aluno, quem é ele, é o que ele busca, né? E, enfim, muitas vezes nós trabalhamos muito em função da nossa visão, né? Pierre Lévy, ele traz muito isso, né? Num mundo globalizado, cibernético, como que as pessoas estão convivendo. E, queira ou não, nós acabamos, muitas vezes, trazendo muito do modelo presencial, que foi o modelo que a maioria dos professores, dos educadores aprenderam. Quer dizer, hoje nós já temos aí uma leva de professores que já vieram, que já fizeram alguma parte EAD, mas isso ainda é algo que precisa ser melhorado, que precisa ser, assim, ampliado, né? Então, nós temos que falar em desenhos instrucionais, né? Nesses modelos pedagógicos, em modelos instrucionais, em desenhos instrucionais, né? Em que características, que o Luciano falou muito bem. Que tipo de modelo é mais expositivo? Eu quero que o aluno esteja mais envolvido e mais inserido? E como que eu vou usar determinados elementos, né? Da educação à distância, para que eu consiga trazer para o aluno, num espaço virtual, experiências que ele teria no presencial. E que eu acho, assim, eu sou a defensora do EAD, no sentido de que as tecnologias, elas nos dão condições e possibilidades que muitas vezes, no presencial, nós não temos, né? É como nós temos, assim, experiências maravilhosas com a telemedicina, nós podemos ver coisas em tempo real que nem no presencial é possível. Então, como usar a tecnologia, como usar as possibilidades dos materiais didáticos, como usar as metodologias e os métodos de ensino, para que realmente o aluno seja o protagonista, né? Como fazer isso, em que dosagem, né? Então, a gente tem aí os desenhos instrucionais, né? Que, para pensar como será a experiência do aluno neste curso online, e de acordo com as metodologias que eu escolhi, né? Como serão produzidos e estruturados os objetos de aprendizagem, para dar suporte, né? A esta minha proposta pedagógica. Então, esse desenho instrucional, ele contribui com este desenho, com esses objetivos e que competências, porque hoje eu preciso pensar em competências. O que eu pretendo, né? Fazer, o que eu pretendo proporcionar a esse aluno frente ao mundo do trabalho, ao mundo social, àquilo que existe, né? E como eu vou dar condições de exemplos práticos, simulações. O Luciano trouxe muito bem essa questão aí das situações, desafios, né? Situações, problemas. Eu gosto também de chamar de desafios, de como ele vai resolver determinadas situações que estão simulando uma realidade. Sempre que a gente fala, quando nós falamos simulação, eu não preciso simular tecnologicamente. Eu também posso simular uma situação. Eu posso criar uma situação, né? E pedir, e buscar alternativa para esses alunos que eles deem resposta a essas situações. Então, claro, a Larissa também questionou. Eu preciso ter só tecnologias de ponta para trazer essas situações onde o aluno é protagonista? Não, eu posso trazer em metodologias formas de trazer de forma mais simples, né? Um estudo de caso, num próprio fórum de discussões, situações onde eles, os alunos, são colocados, estudantes, né? São colocados frente a uma determinada situação, como agiriam, porque agiriam daquela maneira, respeitar a ideia do outro, entender por que o outro está fazendo algo diferente do que eu faço, não é porque pensa diferente de mim que é contra mim. Enfim, nós temos aí várias coisas a ser aprendidas, né? Num momento de simulação, né? Que ela pode ser mediada tecnologicamente, com altas tecnologias, ou mediada apenas por um ambiente virtual de aprendizagem, que também é uma tecnologia, mas já é uma tecnologia que já está, assim, bastante usual, né? No nosso meio. Então, tem muito também para falar, né? Nesse espaço aí. Mas eu também vou deixar aí que o Luciano, se ele quiser falar, o professor Luciano queira falar mais alguma coisa, ou a Larissa, para eu também não tomar muito o tempo, porque eu acho que, assim, é um assunto que a gente tem muito para falar, muito para conversar, para discutir, né? E a gente sabe que tem muito a ser feito também, nesse sentido. Eu queria só complementar um pouquinho essa ideia, né? Na verdade, se Larissa se me permite, né? De dar a entender o seguinte, que dependendo da metodologia que a gente utiliza, o aluno vai ser mais atuante ou menos atuante, né? Vai ser mais protagonista ou mais observador, vai ser mais participativo ou menos participativo, né? Mas uma das coisas que eu acho que funciona bem é a ideia de que a gente não deve entender a educação como um delivery, né? De delivery já basta aí a pandemia, e a gente está sempre no delivery, à espera de que nos tragam as coisas em casa, né? Mas, ou seja, o conteúdo, ele não deve ser simplesmente transmitido e absorvido pelo aluno, não é? Essa lógica de transmissão é uma lógica que advém aí do paradigma instrucionista de aprendizagem, né? E esse paradigma, ele vai defender a aprendizagem a partir de um fenômeno assimilatório, ou seja, algo que eu, como professor, quero transmitir, né? Que os professores queiram transmitir, e o aluno tenha que aprender, né? Então, essa é uma visão mais conteudista, é um modelo que vê o professor como um depositário de conhecimento no aluno, e o aluno, uma espécie de recipiente, né? Que vai absorver e receber todo esse conteúdo, e ele deve ser preenchido e abastecido com esse conteúdo, e aí, então, as avaliações vão ser relacionadas a verificar se ele assimilou ou não esses conteúdos, né? Essa questão dos paradigmas educacionais, ela é trazida bem detalhadamente pelos professores portugueses, a professora Ariana Cosme, e o professor Rui Trindade, da qual eu estive com eles lá na Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e eles trazem mais dois paradigmas, além desse instrucionista, para explicar todo esse processo, né? Então, esse instrucionista advém um pouco das teorias mais behavioristas, de ensino-aprendizagem, né? No sentido de que é preciso dar um estímulo, e o aluno apresenta, a partir desse estímulo, uma resposta, né? Já outras abordagens, como as abordagens mais cognitivistas, entendem o ato de educar muito baseado numa concepção de educação que se dá a partir do desenvolvimento cognitivo, né? Então, os professores fazem o desenho aí das competências, dos objetivos que eles querem atingir, como bem reforçou a Margareth, mas a lógica fica um pouco aí na aquisição de determinadas competências e desenvolvimento cognitivo, e isso está um pouco relacionado às visões mais cognitivistas no campo da psicologia, não é? E aí, eles trazem um terceiro paradigma que é muito interessante, que eles chamam de paradigma da comunicação. E aí, no paradigma da comunicação, todo ato educativo, ele vai depender da qualidade das relações e das interações que vão ocorrer entre os professores, entre os alunos e entre os alunos entre si, não é? Então, nessas relações que eles vão estabelecer entre si e com o saber. E aí, é a partir desse paradigma da comunicação, ou seja, que nós vamos olhar para o aprendizado, e aí isso tem a ver com o protagonismo, não é? É muito mais em função dos processos de apropriação que o aluno tem em relação à cultura, ao patrimônio social, cultural, que ele está envolvido, não é? e essa relação que ele estabelece de comunicação com o outro, não é? Então, eles trazem essa ideia, o professor Rui Trindade, a professora Helena Cosme, de que é o paradigma da comunicação e não o paradigma da aprendizagem, que vai se constituir como uma alternativa àquele paradigma mais comportamentalista da instrução, não é? Isso implica, claro, na escolha de métodos, técnicas, recursos, metodologias, que colocam o professor na posição de um interlocutor qualificado, não é? Ou seja, é ele que vai definir o processo educativo como um processo de comunicação na medida em que ele estimula, negocia e cria condições para os alunos adquirirem autonomia intelectual e sócio-moral, não é? Então, trazendo só essa reflexão, não é a tecnologia, digamos assim, que vai determinar o processo, não é? Mas é o professor nessa posição de interlocutor qualificado que, a partir do uso dos recursos e das tecnologias e embasado em determinadas metodologias, em determinados paradigmas educacionais, ele, então, propõe uma ação que o aluno efetivamente vai executar e aí, a partir disso, é que se dá um processo de ensino e aprendizagem muito mais dialógico, focado na participação do aluno da qual ele exerce, enfim, esse protagonismo, não é? Podemos usar diversas tecnologias, podemos usar diversos materiais didáticos, podemos utilizar diversos recursos, mas é, de fato, a ação do professor enquanto um mediador, né, e a qualidade dessa mediação é que, de fato, vai determinar o protagonismo ou não do aluno. Perfeito, as colocações realmente fazem a gente pensar bastante, né, nos processos que a gente também está vendo hoje, né, e o quanto a gente precisa evoluir, e nós já temos, inclusive, estudos, né, que mostram que esse aluno ele aprende muito mais quando ele está envolvido em um desafio, ele precisa ir atrás um pouco do conhecimento, e ele precisa resolver, explicar o que ele aprendeu, né, então, quando ele tem esse envolvimento, ele não está simplesmente naquela posição de receber, né, de partir de um entendimento do professor, né, realmente é mais fácil dele entender, né, o que está sendo explicado, e mais fácil dele incorporar esse conhecimento e até explicar para outra pessoa, inclusive, o que ele acabou de aprender. O que eu queria trazer um pouquinho, assim, os tipos de design instrucionais, né, que a gente chama de design educacional aqui, né, e a gente poderia entrar um pouco também nessa parte das coreografias didáticas, né, o que nós vemos é que nós temos cursos que eles têm um design educacional um pouco mais automatizado e com menos participação do tutor, né, do professor, então, ele já fica praticamente nulo ali a participação do tutor, onde ele, o aluno entra, ele já tem os cursos todos digitais, só com tecnologia, e ele faz aquele curso sem nenhuma interação, né, sem nenhuma, só com atividades com propostas em fóruns, em chats, mas não há uma troca, né, muito grande com esse tutor. A gente tem outros que são totalmente artesanais, né, onde o professor, ele pode criar, dependendo da turma, do aluno, da equipe, né, dos alunos que estão com ele no curso, quais dinâmicas, quais atividades ele vai propor para aquele tipo de aluno, né, e para as necessidades deles, né, e nós temos aqueles desenhos que são mistos, né, a gente tem parte automatizada e parte aberta para que o professor ali possa entender o perfil do aluno e criar dinâmicas, atividades de acordo com o perfil que ele tem no curso, né. Então, eu queria trazer um pouquinho, assim, essas diferenças, né, em que situações, em que tipos de curso a gente pode usar essas, essas, né, diferenças, né, e também como que, para vocês, né, contextualizarem um pouquinho como é que é esse processo de construção dessa coreografia didática, né, o que nós temos que levar em consideração no momento de planejar um curso e de escolher qual metodologia que eu vou utilizar, né, e qual a participação que eu vou ter desses professores, desses tutores, né, nesse processo aí. Bom, eu posso responder, então, e depois eu passo a palavra para o meu colega, queridíssima amiga Margareth, não é? Eu acho que você trouxe três tipos de modelo, né, um que o aluno é o mais observador, no sentido de fazer um curso clicando no avance aqui, avance aqui, não é? Às vezes, esses cursos que são mais autoinstitucionais, outros que o professor deixa bastante mais livre para o aluno, né, e outros que são mistos, não é? Eu acho que todos eles são válidos, nenhum deve ser desqualificado, mas cada um deve atender a um objetivo diferente, não é? Às vezes, dependendo do tipo de conhecimento que se está trabalhando, ele pode ser realmente algo mais focado num tipo de curso com menos interação, não é? Porque, às vezes, o conhecimento técnico que precisa ser adquirido, ele é extremamente importante, não é tanto a interação em si, mas a informação que pode estar muito mais relacionada ao objetivo daquele curso, não é? Então, dependendo do tipo de conteúdo que se trabalha, às vezes, pode ser aplicado esse tipo de situação, né? Então, se tu vai, por exemplo, trabalhar um curso de história, da qual o objetivo é que o aluno aprenda o conhecimento, quer dizer, não aprenda o conhecimento, porque o aluno entenda o processo histórico que ocorreu naquele momento, então, é como se alguém estivesse contando uma história para ele, não é? Então, essa história, essa história existe, ela pode ser contada, ela pode ser replicada ali, e a interação pode ficar para um espaço posterior, não é? Do que ele aprendeu a partir daquele momento histórico, mas a história é a história e ela precisa ser contada da forma como ela efetivamente aconteceu, não é? Ou, às vezes, então, esse é um conhecimento factual, por exemplo, não é? Ou, às vezes, conhecimentos mais procedimentais, do tipo, ah, como fazer uma instalação elétrica, não é? E aí, precisa dar o passo a passo de como fazer aquela instalação elétrica, então, o conhecimento tem que ser passado passo a passo, não é? Agora, se a gente estiver fazendo um curso sobre política, não é? Sobre educação e política, sobre outros tipos de conteúdo, talvez, de fato, não faça sentido o aluno só absorver aqueles conteúdos, não é? Ele tenha que ser posto em interação, em diálogo permanente, em troca, então, vai depender um pouco do tipo de conhecimento, se ele é procedimental, se ele é factual, se ele é estratégico, não é? Se ele é conceitual, não é? De todo modo, é, é, eu acho que o que é preciso que o professor sempre pense no momento de, de preparar um curso é, 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 que ele tenha muito claro qual é a sua intencionalidade pedagógica, eu gosto muito dessa palavra, intencionalidade, porque, significa que ele tem que ter muito claro o que ele quer fazer e qual a estratégia que ele vai utilizar e baseado em qual método que ele vai, é, se, 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 se reforçar teoricamente para poder conduzir aquele processo, não é? Então, que processos mentais, por exemplo, ele gostaria de ativar no aluno, né? Que tipo de aprendizagens ele gostaria de ativar no aluno? Será que ele quer que o aluno só memorize? Será que ele quer que o aluno só repita o que foi informado, o que foi ensinado? Ou será que ele quer que o aluno desenvolva uma capacidade um pouco mais elevada, né? De, de, de análise, não só de compreensão, mas de análise, né? De, de, de capacidade de síntese, capacidade de criar, né? De, de gerenciar, e, e aí, por exemplo, a taxonomia de Bloom, né? Muitos utilizam a taxonomia de Bloom, pode facilmente dar diretrizes para o desenho dessas, dessas, dessas estratégias, não é? E aí, então, respondendo mais diretamente a, a, a questão que, que tem a ver com as coreografias didáticas, são quatro etapas, né? A etapa um é de antecipação, né? Ela se estrutura, o desenho de uma coreografia didática se estrutura em quatro etapas, né? A primeira é a antecipação, então, tem a ver com isso que eu estava trazendo, né? Quais são as aprendizagens que eu vou fomentar, quais são os objetivos que eu vou desenhar, quais são as competências que eu quero adquirir, é tudo que nós temos que fazer antes, não é? É o planejamento, né? E a partir, então, desse planejamento, eu vou selecionar adequadamente as estratégias e os, para os fins a que eu desejo, não é? Bom, uma vez, então, que eu tenho essa antecipação feita, eu parto para a segunda fase da estruturação da coreografia didática, que é a colocação em cena, né? Isso são ideias da professora Zabalza, que eu trago aqui, estruturadamente, né? Então, essa segunda etapa de colocação em cena é referente ao manejo de todos os recursos que foram e serão, né? Que foram pensados e que serão utilizados. Então, na prática, é o desenho pedagógico aplicado, como você própria dizia há pouco, né? E esse desenho, ele tem que ser coerente do ponto de vista do pensamento, né? as premissas, os pressupostos desse professor e a ação que efetivamente ele gostaria de propor para que o aluno desenvolva, não é? Então, é o planejamento na prática e a prática aplicada. E aí, a terceira fase dessa estruturação é a fase que ele chama de modelo base de aprendizagem. Então, significa que é o estabelecimento da sequência das operações mentais ou das situações práticas que o educando vai ter que executar. Então, aí tem a ver com a capacidade do professor dele identificar todas essas fases que vão constituir esse processo e propiciar efetivamente as condições adequadas para que o aluno concretize a sua aprendizagem. E aí, a quarta e última fase é o produto final mesmo que é a aprendizagem do aluno, que é o resultado desse processo que deriva, então, dessa sequência de operações mentais que é desenvolvida pelo aprendiz e tem a ver com a ideia também de docência centrada na aprendizagem e a qualidade da mediação pedagógica, entendendo aqui a docência como um conjunto de competências específicas que o professor tem que dominar para exercer a sua profissão, né? Então, trazendo um pouco essa ideia, o professor, como profissão, não é só um engenheiro que sabe matemática que vai dar aula de matemática, né? Então, é a docência como profissão, então, ele tem que ter domínio das metodologias de ensino e aprendizagem, domínio das diferentes teorias de aprendizagem, ter domínio das diferentes estratégias, né? De aprendizagem e, principalmente, na educação online, ter domínio dos recursos e das ferramentas que estão aí à disposição para que ele possa compor o seu desenho pedagógico. Acho que eu falei demais aqui, vou passar a palavra para a Margareth. Não sei se a Margareth gostaria de comentar. Eu estava falando aqui com o microfone fechado. É bem interessante ao ouvir o Luciano falar, assim, eu fui pegando vários ganchos e várias coisas, assim, que fazem muito sentido, né? Essa questão, vou começar do final, então, tem que estar mais ativo da minha memória, a questão da competência também do professor de trabalhar essa questão da coerência pedagógica. Eu também tenho, eu gosto dessa coisa de coerência pedagógica, porque todo esse desenho, esses passos que o Luciano falou muito bem, eles vêm para isso, para uma coerência pedagógica, para que tudo dentro desse modelo, né? Desse designer de curso, de projeto, ele tenha desde onde eu quero chegar, como implementar e avaliar os resultados, enfim. Então, essa competência dos educadores, né? De ser educador, de ser professor e aí, ainda mais envolvendo as tecnologias. O Perrenot já trazia há bastante tempo essas competências e aprender e ensinar, né? Os professores e hoje ele traz algumas atualizações agora usando a tecnologia ou como o professor se comporta diante de um mundo mudando o tempo todo e como que ele prepara os alunos para estas mudanças, porque hoje a nossa aprendizagem nunca foi estanque, mas hoje é uma aceleração muito grande, né? As coisas mudam muito rapidamente como é que as pessoas estão preparadas, tanto os professores quanto os alunos, para agir e para atuarem com competência no mundo em constante mudanças, né? Mudanças bastante grandes, mudanças assim bastante que elas vêm e mudam, né? Profundamente algumas coisas que pareciam estáveis. então nós não vivemos hoje mais num mundo estável e cada vez menos esse mundo será estável. Então como buscar, né? Essa coerência pedagógica, esse trabalho educacional é uma questão bastante profunda de filosofia da educação e sociologia da educação também trazida aqui. Mas voltando para este modelo que o professor Luciano ali explicou, né? Luciano, tão bem essas etapas, eu vejo assim que, como nós falando de história, né? Eu posso falar de história de uma forma um pouco enfadonha, cansativa, ou eu posso fazer essa história ela ser atraente para o aluno mesmo que seja um assunto que não é tão relevante para alguns alunos. Então, a questão do engajamento de eu me sentir parte, eu volto a colocar essa questão de como o aluno se sentir parte de como fazer um processo de aprendizagem participativo ou significativo. Eu posso ter algo mais automatizado onde não existe tanto a atuação do aluno em determinado momento, o ideal é ter isso misto, né? Nem sempre eu consigo ter as coisas todas onde o aluno pode estar participando ativamente, mas eu posso mesmo com um modelo um pouco mais automatizado onde o aluno ele está recebendo a informação, eu colocar nesse material didático, nessa forma de comunicar com o aluno algo que o traga para aquela situação, né? Fazendo com que ele se sinta parte daquela história, fazendo com que ele reflita, mesmo que eu não escute a resposta dele, mas fazendo perguntas que ele mesmo possa se fazer ao ouvir aquela história, né? Como você se sente, como você se sentiria frente a esta situação, imagine tal coisa, então, assim, nós temos todo o nosso processo mental ativado, se o modelo profissional, o modelo educacional, o modelo do material levar o aluno a ativar mentalmente aquilo que está sendo falado, que está sendo contado, demonstrado, enfim, então, nós temos também como fazer algo automatizado, interessante, que envolva o aluno na história ou naquela situação, né? Concordo, sim, concordo, realmente. Então, assim, essa questão desses materiais didáticos, dessa comunicação que o professor está fazendo, ela precisa vir dentro dessa coerência pedagógica, né? E aí, também, essa parte de se sentir engajado, de se sentir parte, isso pode ser um aumento, ele mais como receptor, né? Se sentindo parte, e depois nós podemos ter uma outra parte onde ele vai ou para um fórum de discussão, ou para uma atividade em grupo, mesmo online, onde ele possa desenvolver a simulação de uma situação, problema, coloco de novo, ou alguma coisa em que ele se coloque. E aí, nós podemos trabalhar outras competências que são aquelas competências de respeito ao pensamento do outro, né? Nós podemos, nós temos as tecnologias, né, Magalhães? Atitudinais, as atitudinais, não é? As atitudinais, exatamente. Que é hoje, né, que nós temos tanta necessidade, porque quando a gente traz as competências, a gente traz o saber, né? Que sempre foi, assim, um ponto alto, as pessoas achavam que se eu sei, eu tenho competência, mas eu tenho que saber fazer, né? Isso, assim, entrando no básico do básico, né? E o saber ser, que esse tem ficado muito esquecido. Então, como, né, que eu troco com os meus pares, como que eu aprendo, né, também com o que o outro está falando, e eu não coloco só aquela resistência, ele está fazendo diferente de mim, ele está falando diferente de mim. Mas, enfim, então, os nossos materiais, os nossos games, né, nós podemos criar games, onde os alunos possam interagir, os fóruns de discussão, então, assim, essa competência emocional, ela pode também ser trabalhada, deve ser trabalhada, não só o conhecimento, né, para que a gente tenha, também, esse diferencial, essa atuação de qualidade, né, quando a gente fala qualidade na educação, a gente não está falando só de tecnologia, mas aquilo que está por trás dessa tecnologia, esse planejamento que o Luciano colocou também, né, e que competências emocionais, né, que são duráveis, são capazes de fazer evoluir positivamente, né, um ciclo de melhoria contínua, porque é isso que se quer, né, uma melhoria contínua, uma visão de um mundo em plena mudança, uma competência social que perceba essas tendências globais, que a pessoa se sinta engajada e que faz parte dessas, dessas situações que ocorrem no mundo, né, que nós não somos isolados, então, trabalhar metodologias, materiais didáticos, formatos, de educação que tragam essa visão com pertinência, né, que eu faço parte desse mundo, desse processo, não adianta eu ficar culpando os outros, né, as pessoas começam a olhar os problemas muito como algo dissociado, né, e se sentir parte de um mundo, de uma evolução, enfim, eu acho que esta é uma questão também que pode ser muito bem trabalhada dentro das modelagens que nós precisamos hoje trabalhar como competências, né. Eu queria, eu queria só enfatizar uma questão bem interessante, né, Margareth, que você traz dessa ideia da coerência, coerência dos pedagógicos, pedagógica, eu estou há muitos anos trabalhando com essa ideia de como construir a coerência em cenários pedagógicos online, né, então esse, inclusive, foi o tema da minha tese de doutorado que eu defendi em 2004, né, desde 2004 eu tenho me preocupado muito, aliás, o título da tese é a construção da coerência em cenários pedagógicos online, né, que eu tenho me preocupado muito com essa perspectiva de construção de materiais pedagógicos de cursos à distância, cursos online, ou mesmo não necessariamente online, mas que exista uma coerência na construção pedagógica de um determinado processo educativo, né, então isso tem a ver com a combinação desde a, de aonde eu quero chegar, né, qual é o conhecimento que eu quero para o meu aluno ninja, às vezes é só um conhecimento básico e elementar, ou às vezes é um conhecimento mais expertise, de ter, né, mais domínio sobre, né, então o nível de competência visada, né, aí eu recorro a um teórico que é chamado Gilberto Paquet, que é lá de Montreal, foi ministro das tecnologias, de ciências, enfim, e ele é o responsável pela Teleuniversité do Quebec, e aí eu gosto muito das teorias dele, ele fala sobre isso, não é, de habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades, e é uma perspectiva bem diferente da taxonomia de Bloom, a taxonomia de habilidades que ele propõe, não é, mas qual é o nível de competência visada que eu quero atingir, depois eu fui desenvolvendo alguns parâmetros, que eu chamei de parâmetros pedagógicos, ou parâmetros de engenharia pedagógica, na época eu usei esse termo, que é preciso você pensar nos objetivos, nas partes referentes ao aluno, nas partes referentes ao professor, nos métodos, nas técnicas, nas estratégias, nos recursos, tudo isso antes de habitar um ambiente virtual, porque muita gente às vezes pega um ambiente virtual e vai recheando ele com coisas, mas existe todo um trabalho que tem que ser feito antes, que é o planejamento, o ambiente virtual é a última coisa que você deve pensar, é quando tudo está pronto e você então vai fazer o processo de transposição lá para o ambiente, mas não é o ambiente em si que deve, digamos assim, direcionar o processo, o contrário, muita gente às vezes, Larissa, por isso que fica essa coisa desses diferentes tipos de design, muitas pessoas fazem o design baseado na lógica do ambiente virtual, exatamente, o ambiente virtual proporciona, ele proporciona fórum, então vou criar um fórum, mas é... E não o contrário, não busca um ambiente virtual que suporte a tua metodologia, né? Não, e às vezes... E às vezes o fórum é um questionário, não é um fórum de discussão, são perguntas e respostas que eu já vi em alguns momentos e gente, isso não é um... não é o objetivo de um fórum de discussão, fórum é para trazer exatamente situações, eu gosto, pelo menos, do fórum, quando ele traz a possibilidade de várias visões sobre o mesmo assunto, e que cria essa situação, e o professor, ele tem que saber trabalhar com o fórum, né? Porque ele é um animador desde o fórum, né? E aí trabalha-se muitas questões, trabalha-se ainda a questão do respeito, né? Porque cada um vai colocar a sua forma de pensar sobre aquilo, é papel do professor instigar para saber por que que ele está defendendo determinada ideia, né? E tem ideias que são bastante contrárias ou bastante diferentes da maioria, e aí esta mediação depende do professor, esse respeito, né? Há ideias contrárias à sua, então, isso é um momento de aprendizagem riquíssimo, não só sobre o assunto a ser tratado, mas sobre a postura das pessoas frente aos outros, né? Que isso é uma questão assim que se encontra muito problemas no trabalho, por exemplo, as várias formas de fazer algo, né? e as pessoas têm essa dificuldade, então, isso independe de ser presencial ou à distância, né? Mas é uma coisa que eu vejo que no à distância existe a tecnologia para nos ajudar, ela proporciona, né, espaços de discussão, de conversas que no presencial às vezes não são possíveis, né? Eu diria até que essa parte da coerência, né, primeiro todo esse planejamento, né? E aí depois eu comecei a pensar como que eu vou trabalhar com o meu material didático e quais as tecnologias que vão me apoiar, eu diria que é realmente o princípio aí de eu ter um processo de qualidade, né? Porque daí se eu não passo por esses princípios, esse planejamento, né? Essa metodologia bem definida de onde eu quero chegar, realmente, se eu corto etapas aí, eu acabo sentindo falta disso quando eu vejo o resultado final, né? E como o senhor Luciano falou, de onde veio, né? Essa decisão de que ambiente, de que tecnologia eu estou usando, né? Se eu não tiver um bom embasamento anterior. E o que eu achei interessante também é que foi trazido bastante por vocês, a Margarete ali permeou toda a parte da importância da gente também, dos professores, né? E da instituição proporcionar acesso às tecnologias também para os alunos. E aí, quando vocês estavam falando da parte de ensino de história, até lembrei de um aplicativo que você vai passando o mouse por cima de um ambiente, de uma cidade, e ele vai mostrando como é que era antigamente, né? Então, assim, como é rico, né? O professor ter conhecimento ou ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? Para poder utilizar no momento que ele precisa falar sobre algum assunto, né? E aí, eu trago um pouquinho essa questão da tecnologia, a Margarete até trouxe a questão do game, mas também só a gamificação, né? Se eu tenho um processo gamificado, o quanto aquilo engaja o aluno, o quanto ele se sente motivado a participar, né? Porque realmente existe um processo ali que está sendo visto, a progressão dele, que ele está conseguindo, né? evoluir, ele vai ganhando, né? Mais um caminho, ele vai andando em algum caminho, algum objetivo, né? E aí, eu comecei a pensar aqui, então, as várias questões que a gente pode explorar, né? Fazendo com que essa metodologia pensada inicialmente possa chegar até o aluno de uma forma dinâmica, de uma forma atrativa, inclusive o storytelling, né? Que é algo que, se for pensar, é realmente bastante antigo, né? A arte da contação de histórias para ensinar algo, né? Se eu simplesmente passo um conceito explicando ele, né? É uma coisa. Se eu crio uma história para que eu possa passar esse conhecimento, né? Isso, com certeza, vai fazer com que o meu aluno se sinta, né? Mais envolvido, né? Por que o aluno passa tanto tempo vendo filme, né? E não consegue ficar tanto tempo prestando atenção na aula, né? Aquilo que eu sempre, eu costumo lembrar desse exemplo. Mas eu queria perguntar para vocês, até porque o nosso tempo acho que está acabando, assim, com essas tecnologias que nós temos hoje, né? Com toda essa possibilidade de trabalhar com, né? Com essa realidade que o nosso aluno já está, né? Porque ele está realmente cada vez mais digital, com acesso ao celular sempre na mão, com vários aplicativos. Como é que nós podemos manter essa atenção dos alunos, né? Nesse tempo agora de ensino remoto e sabendo que esse nosso aluno, ele está ainda mais digital do que ele era antes da pandemia, né? Eu queria deixar esse, eu acho que seria a última, né? Ponto aí de provocação aí para a gente discutir. mas eu acho que fecha aí, né? Porque nós permeamos aí várias etapas, né? Desde o planejamento e ao final agora seria essa questão mesmo de envolver esse aluno, de motivar e de fazer com que ele fique realmente envolvido, né? Com essas aulas remotas, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Olha, você quer falar primeiro, Magdalena? Deixa eu falar. Pode falar, Lúcia. Pronto, eu penso assim, a aprendizagem é um processo individual, não é? Ela se processa, na verdade, individualmente, né? Então, apesar do professor ser um elemento do processo, a aprendizagem em si é o desenvolvimento de uma capacidade cognitiva, então ela se dá de forma individual. Mas nós somos sujeitos históricos, nós somos sujeitos que somos mediados pela cultura, né? Nós somos sujeitos que aprendemos a partir da nossa visão em relação ao mundo, daquilo que nos rodeia, não é? E aí, então, a aprendizagem não pode ser descolada disso, né? Não pode ser descolada desse processo histórico, sócio-histórico-cultural, né? Como já diria Vygotsky para nós, não é? Ou mesmo também Paulo Freire nas suas teorias, né? de educação emancipadora, educação crítica, libertadora, não é? Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que o professor, ele precisa ser um pouco artista, não é? Ele tem que colocar em funcionamento a imaginação, a criatividade, adequar a forma de propor as tarefas, os trabalhos para os alunos, ser criativo, né? Como diria um professor português chamado Domingos Fernandes, da qual eu gosto muito também, ele diz que nós, como professores, temos que abrir as janelas da imaginação. Eu gosto dessa frase que ele fala porque nos leva a outros, a outros, a outras instâncias, né? A outros momentos, a outras formas de pensar. Mas, assim, concretamente, uma das coisas que a gente precisa trazer para o aluno é explicar exatamente a esse aluno o porquê que a gente está propondo uma atividade, né? Qual é a relação dessa atividade com a vida? O meu filho tem 10 anos e ele fica me perguntando por que eu estou aprendendo isso? Isso aqui tem qualquer relação que tem com a minha vida isso, né? E, às vezes, então, eu falo, talvez você não consiga ver agora, mas você vai ver daqui a pouco, mas o aluno quer essa relação de uma forma estabelecida mais imediatamente que ele possa perceber a relação daquilo que ele está fazendo com a vida dele, né? E aí, deixar muito claro também, o professor deve deixar claro o que ele pretende com aquela atividade, né? Onde ele quer chegar? Qual é a intencionalidade pedagógica dele e que ele saiba escrever os enunciados das atividades sem cometer nenhum equívoco, né? De interpretação desse próprio enunciado, né? Isso também, de certa forma, pode levar para a gente pensar na carga de trabalho que a gente está dando para o aluno se é muito alta, se é menos, se é compatível com a quantidade que ele tem de informação para processar, né? A forma como nós vamos avaliá-lo também tem a ver com isso, né? Para se sentir mais engajado, mais motivado, quando ele recebe uma avaliação que é mais formativa, não é? Mas ao longo do processo em si, não que checa um conhecimento se ele adquiriu ou não uma dada informação, não é? O professor pode deixar muito claro, inclusive, os critérios, né? De avaliação da qual ele vai avaliar esse aluno, ele pode estabelecer os tempos de cronograma de forma também adequada, respeitando o tempo do aluno, respeitando o tempo de execução dessas atividades, né? Mas, sobretudo, eu penso que as atividades, elas têm que ser significativas, né? A Margarete já tocou nesse ponto, né? Aí a gente remete a David Ausubel, né? Que fala sobre esse conceito de aprendizagem significativa e que ela promova principalmente aí o desempenho de diferentes capacidades cognitivas, sociais, socioemocionais, não é? Que ele tenha condição de refletir sobre a sua própria prática, de reestruturar, se ressignificar, e eu penso que uma coisa que é mais importante de tudo é pensar a educação como um processo de transformação social, né? como um processo que leva a uma visão crítica da sociedade, um processo que respeita as diferenças, um processo que tenha a ver com olhar para o mundo da forma como ele está, entender quais são as mazelas, né? Dessa sociedade e imaginar de que forma que a gente pode transformar o mundo por meio da educação, né? Eu sou meio utópico nesse aspecto, né? Eu entendo que o professor, ele deve fazer todo um movimento de engajamento do aluno, conectando o aluno com a sua experiência, com a sua experiência prévia, com as suas histórias, com as suas vivências, e que essa vivência possa ser trazida para dentro do contexto do processo de ensino-aprendizagem, que ele possa partilhá-la, né? E aí, nesse caso, Larissa, os storytelling são ótimas estratégias para poder fazer as pessoas contarem as suas próprias histórias, não é? E acrescentando aí, Margarete, a ideia de que o fórum, por exemplo, de discussão, ele é muito rico quando você resgata a experiência individual, porque aí não tem respostas iguais no fórum, né? Você vai fazer um fórum assim, quem descobriu o Brasil? Todo mundo vai responder a mesma coisa, né? Com certeza. E aí, quer dizer, até pode dizer que foram, até pode haver diferenças, né? Nesse caso, descoberto ao Brasil, porque, enfim, é polêmica em relação a isso. Mas a maioria das respostas, quando você pergunta com base em um conhecimento que já é, né, uma coisa específica, não é? Às vezes, não causa polêmica, não gera polêmica, né? Então, eu vejo isso, né? Do ponto de vista da educação como um processo transformador, que seja significativo, que tenha toda uma relação com uma forma de ver e estar no mundo, né? É, bem interessante aí, tudo, eu acho que o Luciano falou tudo, né? É uma forma, assim, é um desafio, né? Hoje, nossos alunos são cada vez mais midiáticos, cada vez querendo mais, e os apelos em torno, são muito grandes. Então, assim, a educação tem muitos concorrentes, né? São, é Netflix, é jogos, enfim, nós temos aí uma concorrência muito grande, e nós temos que nos reinventar todos os dias para poder ter, então, a audiência necessária. Então, eu vejo que todos os pontos que o Luciano colocou aí são fundamentais, né? Então, desde a organização do nosso curso, a forma como o professor se relaciona, a forma como esses materiais são pensados, enfim, é o desafio de fazer com que aquela pessoa coloque algumas horas, coloque algum tempo que priorize aquela, aquilo que nós estamos querendo, que é a educação que nós estamos fornecendo, é? Aquele momento educacional que nós estamos fornecendo, o que vai fazer com que ele esteja conosco nesse momento e não assistindo a um filme ou fazendo um jogo ou numa festa com colegas, enfim, então, é o desafio, é o desafio da concorrência mesmo e nós temos que ser atrativos, significativos e trazer algo que realmente faça a diferença para esse aluno para que ele fique conosco, fique com a educação que eu estou querendo oferecer ali naquele momento. Só tem que tomar cuidado para o professor não ser esse palhaço de circo, às vezes, né? Que vai cair fraternalhas e mil e um. Não, aí o aluno também não gosta porque eles são críticos. Eu diria que é mais no quesito mesmo tecnologias, né, Margarete? Tecnologias, metodologias, formas, essa coisa do imaginado, se sentir pertencente, enfim, ele tem que estar envolvido com o grupo, com o processo, esse aprendizagem, né? E isso não é fácil, isso não é fácil. Ninguém tem que ser fácil. Ele se sentir tão motivado quanto ele se sente, né, na hora do entretenimento, né? E aí eu vejo aí que realmente, assim, a gente tem um caminho para andar bastante grande, com relação a a gente conseguir motivar esse aluno para que ele se sinta tão motivado, né, quanto ele se sente nesses momentos e também trazer essas tecnologias encantadoras que ele encontra, né, quando ele está ali jogando, quando ele está nas redes sociais, enfim, para que beneficie o aprendizado dele também. Eu acho perfeita essa colocação também, concordo totalmente, que é uma concorrência bastante grande, diria assim, mas que dá para a gente, que dá para a gente, digamos assim, até unir, né, hoje tem ambientes que são educacionais, mas que são tão divertidos quanto um ambiente desses, né, então eu acredito que talvez a tendência vá por aí, né? E são as estratégias de engajamento mesmo, eu vejo a questão dos jogos, né, eles criam lives, eles criam o espaço onde vai ter, vai acontecer alguma coisa em determinado horário, então assim, essas experiências que o Luciano vê ali com o filho, né, eu vejo também aqui, que muitas vezes eles colocam o relógio ao despertar num sábado porque vai acontecer um evento, tal hora, em tal lugar, que vão ter não sei quantas pessoas, enfim, então assim, nós precisamos aprender, né, com essas outras estruturas existentes, como é que se engajam as pessoas, então não é, existe a tecnologia, mas existem as estratégias e as formas de trazer essas pessoas para o nosso espaço, né? Eu falei essa questão do professor aí, né, atrativo assim, né, às vezes travestido, que existem alguns, alguns, algumas reportagens, né, que mostraram o professor fantasiado de Elvis Presley para poder... Olha, se ele tiver uma boa metodologia, né, uma coerência didática ali para estar vestido, acho que vale... Exatamente. Mas a grande questão é... Não é exatamente assim, né, que a gente vai chamar a atenção do aluno, né, se vestindo de... Sim, sim. De Elvis Presley, né, para dar aula, mas enfim... E aí a metodologia dele é aquela tradicional, né, é o Elvis Presley usando o quadro negro e explicando tudo bem. Então, aí não adianta nada. É muito interessante esse ambiente agora mesmo, assim, com as aulas que elas são ao vivo, né, são síncronas, né, e as crianças ficam falando, atravessando a fala do professor e desviam o assunto. Então, assim, o professor, ele precisa ter o mesmo dinamismo que ele tinha numa sala de aula presencial hoje para poder modelar uma sala virtual de aprendizagem. Então, é um espaço bastante rico e bastante desafiador com certeza, né? Com certeza. Perfeito, gente. Eu acho que nós precisamos terminar, infelizmente, né, acho que a gente poderia aqui conversar muito mais, mas eu gostaria, assim, de agradecer, né, tanto o professor Luciano quanto a professora Margarete pela brilhante aí explanação, acho que a gente conseguiu, assim, né, entrar em assuntos bem importantes mesmo para instituições que estão agora entrando na EAD, instituições que estão, né, começando com híbrido ou não, ou que já estão a 100% EAD, enfim, e até para aquelas presenciais, nós falamos bastante coisas aqui, né, que são aí, que vão fazer bastante sentido, né, e reflexão, tenho certeza, para todas essas instituições que estão pensando em melhorar seus processos. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, um recado aí para essas instituições que estão enfrentando todos esses desafios nesse momento aí de pandemia e que estão refletindo sobre seus processos, sobre suas metodologias, até para a gente fechar o nosso podcast, e já deixo, desde já, o meu agradecimento mais uma vez para o Soluciano por aceitar nosso convite, tá? Grande abraço. Obrigado, dessa vez eu passo a palavra à Margarete para falar primeiro, a primeira, afinal eu fiquei respondendo sempre primeiro. Um convidado especial, né, Luciana? A gente... É, realmente, assim, o tempo, né, cada vez mais nós percebemos desafios e cada vez mais a educação, os educadores em si são desafiados, né, a buscar alternativas. Eu vejo que nós estamos, assim, num caminho bastante interessante, né, nós com os nossos clientes, na Delínea, percebemos a vontade e o interesse e o comprometimento das instituições, buscando alternativas, buscando modelagens, buscando essa questão da qualidade, entendendo que precisam ter um diferencial. Então, eu vejo, sim, de uma maneira bastante positiva, né, a forma como as instituições estão se preparando para o EAD, algumas que já estavam nessa linha e outras por força da pandemia, enfim, mas a grande maioria, pelo menos, as que nos buscam, que nos procuram, elas vêm buscando isso, né, o como fazer, que metodologias utilizar, que materiais didáticos, o que que eu faço para engajar o meu aluno. Então, eu vejo, assim, com bons olhos, acho que cada vez nós vamos crescer no sentido de melhorar, né, essa qualidade no ensino como um todo, tudo que nós falamos aqui tanto vale para o presencial quanto à distância, mas o nosso foco que é mais na distância mesmo, que é o desafio maior que está acontecendo no momento, e eu estou vendo, assim, que nós estamos indo muito bom. Minha vez, então, né? Olha, eu admiro bastante, né, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, acompanho o trabalho da Adeline desde que ela foi criada, não é? E é bastante, bastante gratificante para mim, né, como também colega de trabalho e amigo pessoal de vocês, ver esse desenvolvimento, e ver todo esse processo, né, de crescimento da Adeline ao longo de todos esses anos, né? Então, meus parabéns a vocês, né, porque acho que fazem um trabalho sério, fazem um trabalho que é bastante significativo, e, enfim, tem sido bem avaliado, inclusive, pela comunidade da educação à distância, a gente se encontra nos congressos da ABED, né, normalmente, então, é uma parceria muito boa, né? Eu acho que cada empresa escolhe um caminho, né, e vocês investem bastante nessa questão da produção de material didático, da qualidade do material didático, eu acho que isso tem que ser visto não como algo que se impõe de forma a ser seguida aquele material pelo professor ou pelo aluno, mas ele pode fazer uso desses materiais e a partir disso criar em cima também, não é? Propor estratégias, propor dinâmicas, mas é sempre interessante poder ouvir a instituição de ensino, propor soluções para essa instituição, né, mas sempre de forma que dê muita liberdade ao professor para ele poder criar, para ele poder extrapolar nas suas estratégias, criar dinâmicas diferentes, não é? Nunca na perspectiva de que o material didático vai ser o guião principal do processo, não é? Então, acho que eu, pelo menos, acompanho vocês e sei que vocês têm essa preocupação, não é? Um material que é diretivo, direcionado somente àquele aspecto específico e, sim, deixa bastante espaço aí, Alberto, para serem trabalhados a partir das estratégias que o professor próprio vai desenhar, vai criar, não é? E aí, para fechar, eu queria trazer duas falas, bem rapidinhas, duas citações, uma desse professor português, que é o professor Domingos Fernandes, que ele fala assim, a simplicidade respira e ser simples não é ser simplista, ser minimalista não é ser simplista, é distinguir o essencial do acessório, é irmos às coisas que são verdadeiramente fundamentais e esse é um grande desafio da avaliação e do ensino e da aprendizagem online, né? Muito legal. Domingos Fernandes fala isso porque a gente às vezes precisa ser simplista, precisa ser simples sem ser simplista, não é? Exato. Precisa ser minimalista sem ser simplista, não é? Não adianta querer fazer mil e uma parafernálias para o ensino online ser efetivo, não é? E aí, por fim, gostaria de dar os meus parabéns aqui a todos os professores que são guerreiros que interessaram essa adversidade todas, não é? Fazer uma frase do Bertol Brecher que diz assim, há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, e há os que lutam há muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis e estes são melhores. É verdade, perfeito. É que na verdade a gente reconheceu o valor assim, né? Agora, né? Nesse período, mas que sempre estiveram ali, né? E realmente casou super bem essa essa frase. Professor Luciano, muito obrigada pelas palavras. Eu agradeço. E obrigada aí, né, por fazer parte aí sempre das nossas atividades. Tá? Conte aí com a gente sempre. Grande abraço a você. Muito obrigado. Obrigada, Luciano. Obrigada também. Obrigada, Luciano. Tuas contribuições foram maravilhosas, gostei muito. Obrigada. Foi um prazer debater contigo. Imagina, nós não debatemos, hein? Nós concordamos. Exatamente. Um beijo a todos. E aí a todos.